Vamos levar todo braço, bem geral, bem, bem geral e bem no ou Ô, 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 ô Vem mulheres que desse pio vender na nossa gang, e o que cês querem ver? Sangue, na leste é a trincheira O verdadeiro bang bang, o que tem que escorrer? Van ... É o verdadeiro bang bang, o que tem que escorrer? Eu já não sei, então faça a pergunta pro C O que tem que escorrer, se todo dia eu oro Eu sei que eu não sou um meteoro Mas o que tem que escorrer, é rima boa dos meus poros Tá ligado, eu não uso óculos, mas passo a visão mil graus Cê apanhou porque você tentou fazer o de degrau E toda vez que eu tô rimando a batalha da arte Perder, ganhar, perder a voz já faz parte Eu sou arquiteto nessa rima Tô sempre mandando rap com a disciplina E não idiota o que cê pensa E não importa se a rima é propensa Eu só quero fazer isso Não é pela folhinha, é pelas vidas, isso é minha recompensa Minha voz acaba, eu sei Como a sua, mano, porque a gente é cessei Até porque eu vou te explicar Se a voz acaba é de tanto a gente gritar, pô Até ele, caralho Vem, rima de três, dois, um Sai, rima dos seus poros, era a única obrigação Só que meu parceiro, cê falhou na sua ação Sai, rima dos seus poros, ô meu amigo Pelo visto, todos os seus poros tá entupido Aê, xero, não tem um mistério Você tá na minha frente, te levo pro Nicrotério Na minha frente, cê travou, cê não fez bonito Quebrado, cê não é o meteoro, é o meteorito Só se pode espedaçado Na minha frente, sabe que tá acabado Então não vem falar de recompensa, ô meu camarada Com freestyle de migalha, cê não tá valendo nada Aê, cê entendeu? Simplesmente, meu parceiro Agora, o que aconteceu? Depois disso, eu sei que cê vai ficar revoltado Querendo sua vingança, eu que vou ser procurado Aê, então quem procura acha Cê já tá ligado que a cuca racha Então não adianta você me procurar Porque vai se arrepender no dia que reencontrar Então é isso, fechou, fechou, fechando Uma salva de palmas, aí família Pensei no primeiro round, mano Então o freio começou atacando Achei que ele foi inspirou, passa muito barulho Viagem finalizou Achei que ele foi inspirou, passa muito barulho Viagem levou primeiro Nada está perdido, porque é tudo que vai Valver, com pouco não é pode fazer muito Eu confundo em vocês Levanta a mão, lente, se me passa, vai ver aqui pros caras, mano Mas é bonito Vai chamar o grito Vem geral, vem Levanta a mão, levanta o braço Sou eu Vem geral, vem Vem geral, vem 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 no wow Vem 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 não, combate, não adianta duvidar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem não, combate, não adianta se esconder Vai morrer ou vai matar Vem no wow 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 Falar de recompensa Tem a caça e o caçador Mesmo sendo um caça Eu caço que aumenta meu valor Então você já vai entender mano Na tarjeta Te jogo lá e você não vai ganhar sua gorjeta Mas não tem problema Eu faço meu de lena Eu sou a recompensa Pois eu que roubei a cena Mas aí não dá nada meu parceiro Sem caô Porque eu vou dizendo Como o riagem chegou Então Você tá ligado meu parceiro Você tá na minha frente Você perde pelo roteiro Já que você perde Abominável homem das neves Eu sei muito bem Que sua derrota tá em breve Anuncio em cartaz Você nunca rima mais Sinceramente mano Você não é eficaz Mas sinceramente Quem diria Com essa rima porcaria Não esgota a bilheteria E não é questão de vender É questão de ter A quem interessar em você Então é isso Vai estudar o que vai Volta Corta com a mão aí Faz energia com o dopre Assim ó Gol 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 Ele não sabe o que é verdade Ele não sabe o que é CMC sagacidade Acha que eu tá em cartaz É um problema Quem nunca teve uma televisão Lá no cinema Você acha que eu quero Esgotar a bilheteria Você acha que eu quero Assistir quem não me assistiria Eu só quero aparecer Lá na TV E mostrar pra Samara Que ela pode vencer É isso que eu quero fazer Você falou que o dopre Não vale nada Então pode crer Eu não valo nada Mas não é isso que eu mereço Inverti os valores Isso aqui pra mim Não tem um preço Eu faço aqui Tetano Sabe E age que eu tô te matando Você falou que eu vou Aparecer lá no cinema Realmente como procurado Ou como o Fiolenda Porque eu tenho sete vidas Então aprenda O cara que matou Um MC Que é Lênja Porque você vive Na cabeça dos outros Sabe que eu vou matando Pois você é um garoto Mano Toda vez a gente fala Sem passe Pois você é o Reage A panha No Reage Pou 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 É isso O terceiro Onde na casa A reage Começa A dor Prefinaliza Dois Aí a minha A nossa Vamos ver Tá chegando ao final Solta o meu de palanço Pai Não Calma o Calma o Vem geral Calma o Ponto Levanta a mão lá em cima Levanta o braço Vem geral Vem geral Levanta a mão aí Levanta o braço Obrigado Bom dia Vem geral Caralho Levanta a mão aí Meu Deus do céu Mano Vocês estão acordados É, valeu Vem, vem E vem no Uou 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 Ei É que o Xavolti Soutobit Eu quero ver desenrolar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O Xavolti Soutobit Quero ver desenrolar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vem no Uou 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 Cê não pode falar da Samara Porque você tá acabado Faz tempo que o rap te liga E cê não atende o chamado Então eu vou deixar o recado Só que parceiro cê é escroto Não atendeu o chamado do rap E aí o rap teve que chamar outro Uou 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 Tem o seu chamado Mas a iniciativa Se eu tiver pela madrugada rima Não certeza é chamada perdida Uou Eu não entendo o que eu faço Pode crer Mas cê sabe que esse é o proceder Eu não atendo o chamado a cobrar Mas fui chamado pra cobrar você Uou Eu fui chamado pra cobrar Só que cê me trombou e trombou a maré de azar Medo de você eu não tô tendo Do que adianta cê vir cobrar alguém que não tá te devendo Olha só que cê não é forte Vou ter que explicar que eu sou um megazord Até porque sabe que eu conto os malote Numa maré de azar foi uma sereia de sorte No canto da sereia o conto do pescador que a batalha incendeia Você é o megazord Só que você se arrisca Trombou um mega forte e não tirou nem faísca Sem maldade não Sabem que você é fã Ele é o megazord Se acha o clever bambam Sem problema no esquema Sabe que é sem esquema Minha mãe quer uma sereia Canta e resolva os problemas Então resolve os problemas Eu não sou megazord Sei que disse isso na cena Resolvo os problemas Demonstro ser competente Entrego uma mega cena Por ter minha mega mente Mega mente é o que você é procurado Recompensa pelo cérebro foda e esforçado Mano não tem problema Assim ô seu cuzão Mega cena onde eu nunca vi ganhando a população Põ, 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 põ Mas fala de palmas aí mano É a semifinal Mais palmas mano Vamos aí Avalia com vocês Certo? Avalia no áudio pro completo Sem um hashtag Panela sempre Familiar Quem começou atacando Foi o Riage O que ele foi esperou Faça muito barulho Do Pre finalizou O que ele foi esperou Faça muito barulho É isso O Riage passa Mas é muito barulho Do Pre Certo mano Tô Eu 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 Obrigado.